Onde está acontecendo o lançamento da campanha do comércio, a campanha de Natal. Já já a gente vai trazer todos os detalhes de como será essa campanha, porque agora a gente vai falando que o novo espaço da feira central aqui de Três Lagoas será inaugurado no próximo dia 10 agora de dezembro e não mais no dia 3. Estava previsto para ser inaugurado no dia 3, mas a inauguração então do novo espaço para os feirantes de Três Lagoas vai acontecer no dia 10 de dezembro. O galpão que irá abrigar os feirantes de Três Lagoas já está pronto. Equipes da Prefeitura trabalham nos ajustes finais para a inauguração do novo espaço da feira central. Nesta segunda-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja para discutir, tratar de alguns investimentos que serão feitos aqui em Três Lagoas e na ocasião definir uma nova data para a inauguração da feira central, que será no dia 10 de dezembro, oportunidade em que o governador Reinaldo Azambuja vai estar presente. Eu já havia comunicado a todos vocês que no dia 3 de dezembro nós estaríamos inaugurando a nossa grandiosa feira. Mas a pedido do nosso governador, que nós temos vários convênios a ser assinado, nós prorrogamos mais uma semana para o dia 10. Na sexta-feira seguinte, estaremos inaugurando com a festa ainda maior, com a presença do nosso governador, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e assinando as ordens de serviço e os convênios que o nosso governador aportou 40 milhões de reais ao nosso município de Três Lagoas. É isso, governador? É isso, Três Lagoas. Que prazer estar com o Ângelo aqui no meu gabinete. Pedir ao Ângelo, quer dizer para vocês, para mudar a data do dia 3, que eu tinha um compromisso fora daqui e não poderia estar em Três Lagoas, para o dia 10. E dia 10 nós vamos estar junto aí em Três Lagoas, assinando vários convênios. Eu tenho uma gratidão enorme a todos vocês da feira e a gente vai estar junto aí entregando a nova feira, novos convênios, novas melhorias para Três Lagoas. Isso aqui é uma parceria que não para. Três Lagoas com o Ângelo Guerreiro, junto com o governo do Mato Grosso do Sul, governador Reinaldo, nossa equipe. Então, dia 10 nós vamos estar junto com vocês aí. Um grande abraço! Nesta segunda-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico se reuniu com os feirantes para tratar dos últimos detalhes da inauguração e de como vai funcionar o espaço. O coordenador da Feira Central, Vadinho Félix, falou da reunião. Hoje foi uma reunião técnica, para decidir já a questão dos valores que serão repassados para os feirantes em relação aos boxes, os dias de uso, horário de funcionamento e alguns detalhes sobre a própria construção, né? Que a gente foi mostrando para eles, as dúvidas de como vai funcionar a feira em si aqui. Inicialmente, o novo espaço da Feira Central vai funcionar três vezes na semana. Serão de segunda, quarta e sábado. Vai funcionar na segunda noite, no horário de happy hour, né? Na quarta, na mesma coisa e no sábado de madrugada, a partir das cinco da manhã. Vai permanecer o mesmo funcionamento da Feira Livre? Mesmo funcionamento. Por enquanto, né? Aí depois eles vão se juntando, eles vão... Assim, porque o que a gente costuma falar é uma... Essa feira, ela vai, por si só, mostrando como que vai ser o funcionamento dela. Então, é uma experiência nova para nós, para a Tres Lagos e para os feirantes. Nós da administração também. Então, a gente vai deixar correr o tempo, adquirir uma experiência, para depois a gente definir esses horários, esse funcionamento. De acordo com o coordenador da Feira Central, os feirantes estão ansiosos para ir para o novo espaço. Ah, eles estão bem contentes. Tem muita gente contente, tem muita gente com grande perspectiva de venda, né? Estão melhorando já, assim, todo o material, a apresentação. Hoje, a gente, nessa reunião também, Ana, a gente já explicou para eles dar uma melhorada na questão dos mostradores, dos expositores deles, de legumes, verduras, né? As peixarias, o pessoal que trabalha com carne também, já trabalha com carne refrigerada. A gente sair da rua para, vamos dizer assim, para uma loja, né? Vamos dizer assim.